Eu tenho agora a Beatriz Casadei no outro ponto de São Paulo para falar do IPVA, que vai ficar quase 11% mais caro em 2023. Bia, as suas informações. Oi, Gotino, boa tarde para você, para todo mundo. Isso mesmo, vai ficar mais pesado para o pessoal que tem carro, viu? E quem parcelar não vai ter o abatimento, como aconteceu em 2022. Agora, quem pagar o valor total já em janeiro vai ter um desconto de 3% no valor do IPVA. O aumento do IPVA, apesar de ser 10,77%, maior, ele é menor que o reajuste que aconteceu esse ano, que foi de 22%. E o imposto pode ser parcelado ou em 3 ou até 5 parcelas. E os veículos com fabricação, com mais de 20 anos de fabricação, estão isentos do IPVA Gotino.